Olá pessoal, sou a Poliana Landim e eu sou a Fabiana Landim e nós somos as Landimas! E hoje a gente tá fazendo esse vlog que a gente vai passar o final de semana lá na Fazenda Imperial, que é a fazenda da nossa prima, Bezos, prima Sandra, e a gente tá indo lá e vai ser muito legal, a gente vai gravar várias coisas lá, os cavalos e a gente colhendo frutas e essas coisas tudo pra vocês, tá? Não, percam! E vai ter também alguns vídeos lá no canal Poli Landim, tá? Que é o meu canal, tá aqui na tela o nome. E agora a gente tá indo pegar o Thales. A gente tá indo pegar o Thales, pra quem não sabe, meu namorado, beijo do amor, e porque ele vai junto com a gente, tá? Então vamos que eu tô ansiosa! Já pegamos o Thales, agora eu tô jogando e eles estão assistindo o vídeo da Poli. Vou mostrar um pouquinho meu jogo pra vocês. Eu tô na fase 58 do jogo Candy Crush, e sim, a fase 57 é muito fácil. Eu passei de primeira, aí é dueto com essa moça aqui, Jelly Queen. A Jelly Queen, ela joga com a gente, tipo, ela dá slime, que isso é ruim. Que vida boa, que vida boa, sabe por cair na lagoa, só é no caminho do meu sertão. Leite! Ela falou assim, mãe, grava aí que eu vou falar uma coisa, é, uma coisa, uma. Leite! Leite! Gente, olha os boi, olha os porcos, meu Deus, olha os porcos. Ai, que medo, gente. Ai, meu Deus, que susto, eles estão vendo o meu lado. Olha, tá chegando. Gente, essa aqui é a Fazenda Imperial, chegamos, a casa é ali na frente. Olha só que lindo essas palmeiras. Olha só que lindo esse palmeiras. Olha só que lindo esse palmeiras. Acabou de tomar banho. Oi, gente. A vida é o banho da Sophie, gente. É a cachorrinha dela. Porque hoje ela foi pro mato, e ela não pode ir pro mato, senão ela pega carrapato. Aí fica internada, fica junto com a rapata. Aí tem que dar banho nela. Gente, ela é rosa. Olha só a cor dela, é rosa. Ó. Ela tem uma manchinha preta aqui, ó. Ó, tá vendo a pintinha? Olha, olha. Gente, é quase meia-noite. Aniversário das minhas mamis. Parabéns, mãe. Muitos anos de vida. Que o seu dia seja muito abençoado para toda a sua vida. Eu amo muito você. Você sempre vai estar do meu lado. Sempre que precisar, eu vou estar do seu lado. Nunca vou te abandonar. Elefante, tromba, tromba de elefante. Caraca, tromba de elefante. Dá o rosa. Dá o nó. Nó de cego. Cego. Nó de cego. Nó de cego. Ah, que pariu. Morrer. Que fruto? Morrer. Morrer de medo. Morrer de medo. Nossa, meu Deus. Saiu. Ó, nossa, deu muito. Saiu. Abraçar, muro, parede, quadro. Bom dia. Bom dia, mãe. Bom dia, Fábio. Bom dia, Sof. Gente, hoje a gente vai gravar um monte, tá? Porque a gente vai fazer um monte de coisa legal. E daqui a pouco a gente vai gravar o café da manhã, porque nós estamos com fome. E feliz aniversário, mãe. Feliz aniversário, mãe. Ai, meu Deus. Obrigada, obrigada, obrigada. Abraço coletivo. Obrigada. Abraço coletivo. Ó, cachorro, que eu te dou um abraço. Obrigado. Não perguntem a minha idade, por favor. Vinte e cinco. É, vinte e dois. Tenta e dois. Esperando a folha te arrumar, né? Pra ela vir, pra gente tomar um café. Tô aqui me gravando no espelho. Bom dia, gente. Bom dia. Acordaram cedo hoje, hein? Cedo, nove e quarenta. Nove e quarenta. Dez minutos. Gente, essa é a tia Sandra. A prima Sandra, né? Quando eu acordei, ela morreu em quarenta. Dezélica, viro. Não, é sério, cara sua. Detalhe. Eu acho que eu falei muito. Não, é sério, cara sua. Gente, esse queijinho aqui é feito na fazenda. É tipo aqueles da praia, sabe? Que eles passam no palitinho, vendendo. É muito bom. Eu tô comendo chippa grega. É uma delícia. Vida boa aqui, pós-café da manhã. Só relaxando, né, Clara? Olha o pai aqui, a Bia. A Bia, a Bia. Eu acho que eu vou tirar uma boneca. Eu acordei muito tempo. Vou tirar uma boneca pré-almoço. Pré... Um break pré-almoço. Agora estamos montando a rede pra jogar vôlei. Olha a prima Sandra. Caraca, essa rede é grande, hein? A manivela. Gente, olha o que eles estão jogando. Vamos lá ver. Clarinha está super relaxada aqui. Não é, Clara? É um neném. Estou jogando a ponte-ponte-bete sozinha. Ela é a coisa mais linda desse mundo. Olha lá. Bete, sozinha. Olha lá, olha lá. Vai, André! Uhul! Antigamente, a gente costumava catar coquinhos nessa estrada. Coquinhos? Sabe aqueles coquinhos que tem tipo uma camadinha em volta de alguma coisa? E a gente adorava catar aquilo. Ai, quebrava assim com o martelo no chão. Aí é tipo uma noz dentro, assim. É tipo, tem gosto de coco, né? Tipo um coquinho, muito gostoso. Aí depois ia em busca... Que saudade. Vamos catar mais coquinho? Vamos. Será que tem coquinho? Tem. Ai, é linda a clarinha. Aqui! Achei! Aqui, um, Vi. Pega. Olha, gente, isso aqui é coquinho. Conseguimos desenterrar o mundo. Está cheio, só que eles estão enterrados. Tem que ter uns limões galenos lá, que dá para a gente fazer uma limonada suíça. Suíça. Com limão galego. Com limão galego. Estamos indo colher frutas orgânicas diretamente dos pés. Com o boné da super graça. Graça, graça, graça. Porque nós somos garotas de suíça. Opa! Opa! Onde viu, vamos. Limão! Tangerina. Não é limão? Tangerina. Limão. Tangerina. Limão. Tangerina, olha aqui, é tangerina. Limão, é verde. Pode ser tangerina, verde. Não está madura. É tangerina, Vitória. Eu acho que é limão. Vamos ali pegar uma acerola. Acerola! Vicky, isso que é limão. Isso é limão, Vitória. Cadê o limão? Aqui o limão. Isso é o limão. Isso é outro tipo de limão. Galego. Aqui a gente come fruta colhida na hora. Gente, ela fez AA, então acho que ela quer acerola. Não, biquinhosa. Ela não quer acerola. Não quer. Ela fez um biquinho. Olha a cara dela. Olá. Olá. Todo mundo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Olha lá o morango. Que fofura. Que fofura. Nossa, que delícia. Sobrou verde. Sobrou doce. Meu pai está indo capturar umas carambolas para a gente. Olha lá. Ah! Olha o tamanho. Olha. Olha isso. Gigante. Comendo carambola diretamente do pé. Hum, está docinho. Quê? Não? Ih, olha que delícia. A minha está mais madura. Vou comer, olha. Olha, tia. Uma delícia. Gente, para quem gosta, isso aqui é pepino de conserva. Olha que lindo. Já está na hora de colher. Dá para fazer picles com aquilo. Verdade, é com isso. Eu amo picles. Vamos fazer? Vamos. Vamos. Colocar em conserva. Tudo orgânico, viu? Tudo orgânico. Goiabas. Tudo orgânico. Quê? Nossa, está muito doce. Que a gente é vida saudável, life fitness. Nossa, e aquelas vermelhinhas ainda, gostosa. Hum, dá. Figo. Amoras. Amoras. Jaca. Olha. Uma romã. Manga. Tem uma ali também. Mamão. Bananas. Ainda bem que eu tenho um pai. Strong. Que vai levar a banana. Colheita pronta. E olha. Agora eu vou dar um mergulho na piscina. Gente, aqui na fazenda a gente entra na piscina de roupa mesmo. Né, galera? Né. Né. E a clarinha toda chique. É. É. Ai, meu Deus. Dá oi pro pessoal. Gente, hoje o nosso almoço vai ser arroz carreteiro com carne de sol. Tá? Já está secando. Daqui um pouquinho já vai servir. Gente, olha que lindas essas coisas que tem aqui na fazenda. Aquela pimentinha pra combinar com o arroz carreteiro. Gente, esse arroz carreteiro aqui, olha só que delícia. É especial pro aniversário da tia Ana. Ela que pediu. Hum. Tá. Ótimo. Parabéns, mãe. Muito grande. Aham. Ó, fica top. Depois do almoço eu vou fazer piscina. E não é aquelas arredidas. É aquela que só dá aquele saborzinho de pimenta mesmo. Pode comer? Olha só. Pode comer. Hum. Mas eu também tô comendo. Saúde e saudade de um beijador. Que me beijador depois do amor. Vai pra longe demais. Pra longe de nós. Saúde e um beijador. E dançar de pantião. O dia amanheceu tão lindo. Eu durmo o que? Eu durmo e acordizei. Lá lá. Lá 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 lá. Lá 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 lá. E na hora que eu te beijei, foi melhor que eu imaginei Se eu tivesse feito antes, sempre fomos bons amantes E na hora que eu te beijei, foi melhor que eu imaginei Se eu tivesse feito antes, sempre fomos bons amantes Vai, Fábio, e aí, vai! Me afogando no alto, o som do carro no carro Manda tudo aqui, eu vou pagar, mas enquanto ela não grita Sofrimento é mato, coração em pedaço Que bonito, hein? Que cena vai vir pra ser a que eu estou atrapalhando Casalzinho aí Que lixo Não sei se dou na cara dela ou vou atuar em você Mas eu não me atrapalhar, só noite de prazer Sem pra ajudar a pagar a droga que me satisfaz Toma aqui uns cinquenta reais Não sei se dou na cara dela ou vou atuar em você Mas eu não me atrapalhar, só noite de prazer E pra ajudar a pagar a droga que me satisfaz Toma aqui uns cinquenta reais Olhem meu look pra andar cavalo Tem que ficar cowboy, né, pra andar cavalo, né? Olhem só Gente, olhem o André cavalgando loucamente Gente, olhem o Thales Andando a cavalo Vai, amor Arrasa Gente, eu queria muito andar Muito mesmo Vamos andar a cavalo Só que eu tenho uma alergia muito ferrada Ao pelo dele, a, não sei, alguma bactéria que tem no pelo Eu chego perto dele e meu olho já começa a lacrimejar e coçar E se eu montar, aí já era Eu começo a espirrar e minha cara fica desse tamanho Enchada, pipocada e eu não consigo respirar direito É horrível, terrível Mas eu amo andar a cavalo Eu amo Nossa, gente, é uma delícia andar a cavalo Eu adorei Eu já tinha andado uma vez Só que daí eu não lembrava Já daí, eu queria e curtir o Andando Gil André E eu? Ai! Ai! Ai, одной Eu? Pup! Estamos fritando salgadinhos Porque hoje é o aniversário da minha mãe Coxinha, risolio, pôr de queijo De cação, do coração E olha só o gol, que lindo Olha só, não dá vontade de passar o dedo? Nossa, dá muito vontade Dá muito vontade de passar o dedo, não dá? Vai ter toque na cara De quem? Adivinha, dá aniversário É aniversário é antes, né? Dor Feliz aniversário Viva nós, viva tudo Viva nós, viva tudo A gente tá jogando etapa Cada um vai falando um número Ai, dois, três, quatro E se eu falar, tipo, na minha vez Eu falar o cinco E sair um cinco do baratão não tem que bater O último que bater leva um monte de dois E ganha... Ei, três Oi, estou fazendo um sonho para as meninas Ela estou dormindo Agora estou finalizando os sonhos São nossos Melhor coisa de acordar Ter sonho Quentinho Tá top, né amor? A vida já comeu, né? Eu vou comer outra Olha que monte ali, ó Muito Agora vou tirar algumas fotos Da Vick Nossa, tô tão feia Acabei de acordar, gente Ai, meu Deus O almoço de hoje Churrasquinho da Tia Sandra Queijinho assado Ai, queijinho assado da Rosemary Vamos queijinho assado Vamos Diferente, né? Ambrosia de sobremesa Alguém tá querendo Você não pode se dar, menina Quando a gente escuta assim Ó, gente, o doce que a gente fez Que a Rosi fez aqui de sobremesa Olha só que delícia Fica com gostinho de torta de limão Ambrosia é o nome Olha aqui que eu tô Fazendo chuva Pra elas Fábio, Bess Tá bom, já A gente já tirou a foto Coloca a clarinha Clarinha, você quer, bebê? Ah, vamos fazer isso Ai, a gente virou um jardim aqui Flores Olha aqui Olha aqui Olha aqui Agora é o último café da tarde Porque a gente já vai embora Daqui a pouco Então, galera Tomei um banho agora Meu cabelo tá molhado E esse foi o vídeo A gente tentou mostrar um pouquinho Do que a gente faz aqui pra vocês Porque a gente se diverte demais E também tem vídeo lá no meu canal Canal Polilandinho São três vídeos que eu gravei aqui O desafio do hoverboard O desafio de tapando o baralho E brincando de guerrinha de bexiga Sabe, bexiga de água Pá, pá, pá Então, isso E também tem vídeo no canal do meu namorado O Thales Alexandre E assistam todos Confiram todos Todinhos, tá? Um beijo Espero que vocês tenham gostado Não esquece de dar like Se inscrever aqui embaixo Um beijo Até o próximo vídeo Tchau Tchau, gente Tchau